Boa tarde a todos, continuando nas apresentações dos atletas, eu tenho o prazer de apresentar hoje mais dois novos contratados, o Neto Pessoa, um dos goleadores da Série C, um jogador que foi observado aqui pela análise de desempenho do clube, foi indicado pelo treinador Galo e nós estamos trazendo para compor o plantel, para nos ajudar nesse campeonato paulista e também na Série C. E também hoje apresentando o Ian Vitor, um brasileiro que se estabeleceu em Portugal, ficou cinco anos em Portugal, conversamos com seu empresário, tinha vontade de voltar para o Brasil, apresentamos o projeto do Botafogo para jogar um paulistão, para jogar uma Série C e é mais um jovem que está retornando ao seu país, está vindo para cá e tenho certeza que vai nos ajudar muito. Tanto o Neto Pessoa quanto o Ian Vitor, pode ter certeza o torcedor botafoguense, que vão ter dois atletas dedicados, comprometidos aí com o ano de 2021 no nosso clube. Desejo a vocês sucesso, é importante que vocês tenham a consciência da grandeza que é esse clube e nós precisamos, como eu sempre digo, tirar o Botafogo da Série C no final do ano, mas primeiro nós vamos pensar de fazer um grande paulista, respeitando os adversários, mas nós estamos nos preparando e nos preparando bem para dar alegrias ao torcedor, primeiro no campeonato paulista e depois na disputa da Série C. Então, Neto, quero que seja feliz aqui, essa camisa aqui é uma camisa que eu tenho certeza que você vai honrar. Vitor, Ian Vitor, da mesma forma, essa camisa tem tradição, um dos maiores jogadores do Brasil viciou essa camisa, que foi o doutor Sócrates. Seja feliz aqui. Obrigado. Prevista com o atacante Neto Pessoa, a apresentação dele. Neto, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, grupo Tati de comunicação, Rádio 79. Neto, você chega ao Botafogo com rótulo de artilheiro em um time que teve o pior ataque da Série B. Você e o Rafael Marques vão disputar um lugar nesse ataque ou acha que tem lugar para os dois pelas suas características? Ah, cara, isso depende muito da forma que o Galo gosta de jogar, né? Eu tenho uma característica, o Rafael tem outra característica, assim como o Caio também, que é outro centroavante de muita qualidade. E eu posso falar por mim, né? Eu gosto de jogar centralizado, mas sou um cara que eu tenho muita mobilidade. Então, eu como jogador e no meu modo de ver, tenho sim essa possibilidade de jogar junto, mas depende muito da forma que o Galo enxerga o time. Agora a pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Neto, qual é o tamanho do desafio em vestir a camisa do Botafogo no Paulistão? Principalmente pelo fato de você chegar para suprir a maior carência de gols da equipe desde 2008, que é um atacante. Cara, dos anos passados eu não posso falar, né? Mas eu creio que agora é uma nova história. Eu vim para o Botafogo com essa projeção que eu venho tendo, que eu falo de alguns anos aí. Então, eu quero dar continuidade a essa fase que eu tenho de gols e espero corresponder da melhor forma possível nesse clube. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Neto, bem-vindo. Os 10 gols na Série C te credenciam a uma posição de destaque neste momento? Nos treinos já realizados com o Galo, ele tem utilizado você como homem de área? Você vai pedir para usar a camisa 9, que todo ano é concorrida no elenco do Botafogo? Então, a questão de camisa, eu acho que é o de menos. O que importa é você se ajudar, ser importante no grupo, né? Ajudar a equipe da melhor maneira, seja como centroavante, seja como homem de virada. Mais uma vez eu falo, isso depende muito da forma que o Galo vai enxerga a cada jogador. Eu acredito que se ele achar que eu vou dar mais força na ponta, eu jogarei na ponta. Se ele achar que é melhor centralizado, eu jogarei centralizado. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Neto, você também chega para disputar seu primeiro paulistão. E por que optou pelo Botafogo ao invés do São Bento? A história do São Bento chega até a ser engraçada, né? A gente já tinha quase tudo acertado, bases salariais, algumas coisas. Eu tinha outras propostas também de clubes paulistas, mas por alguns detalhes acabou não dando certo. Eu tinha conversa com o Botafogo desde o ano passado, que era para vir para a Série B. Mas, infelizmente, o momento que eu vivia no Ipiranga não possibilitou. E quando eu recebi novamente essa sondagem, eu não pensei duas vezes, até pelo projeto que me foi oferecido. Na minha visão, o projeto que me ofereceram aqui foi bem maior do que eu tinha lá no São Bento. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CMN. Neto, como é chegar no Botafogo depois que o próprio clube já anunciou que o 9 que chegou ao time é o experiente Rafael Marques, pela experiência que ele tem e o currículo que ele tem. A boa temporada que você teve no ano passado pode servir para mostrar que você tem condições de sair na frente do Rafael Marques pela disputa da camisa 9? Cara, eu vejo uma disputa sadia, né? Acho que todo clube queria ter dois goleadores na equipe, então eu vejo que quem ganha é o torcedor, quem ganha é o Botafogo com isso. E vejo que é uma disputa sadia, isso aí vai ser definido no dia a dia, no treinamento. Agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensalivre.top. Neto, bem-vindo. Surgiu uma dúvida com relação à sua participação no Paulistão. O São Bento de Sorocaba disse que estava te contratando, mas que desistiu por temer que você pegue punição em dias e não em jogos por causa da sua expulsão contra o Londrina pela Série C do Brasileiro. Se for em dias, pela Série D do Brasileiro, se for em dias você teria que cumprir em qualquer competição oficial, no caso do Paulistão. O que você pode falar sobre isso? Você agrediu mesmo o árbitro ou tentou só livrar seu braço da pessoa que o estava segurando? Então, cara, isso tem vídeo, tem o vídeo do jogo, tem a própria súmula do próprio árbitro, que ele afirma na súmula que foi uma tentativa, então não se resume a agressão. E no próprio vídeo você pode ver que em nenhum momento eu agredi, chutei, como algumas pessoas falam, dei pontapé, nada disso. O que eu fiz somente foi separar, separar uma briga, uma confusão que estava tendo entre o juiz e o jogador do meu time e infelizmente eu acabei pegando a parte maior da punição. Mas, quanto a isso, eu não temo nada e creio que não vai haver nenhum julgamento. Agora a entrevista com o Ian Vitor, primeira pergunta, Marcos Andres, K8, Rádio TV. Ian, o que sua experiência no futebol português pode agregar ao grupo no Paulistão? Você é um zagueiro artilheiro? Eu acho que pode agregar valores importantes, porque foram cinco anos em Portugal, cinco anos de muito aprendizado, de experiência, de muitas experiências. E eu acho que eu posso ser mais um guerreiro que vai ajudar o clube a atingir os objetivos da temporada, sem sombra de dúvida. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, TV Tátil, Grupo Tátil de Comunicação, Rádio 79. Ian, você se considera um atleta versátil? Já atuou em outras posições, além de zagueiro? Assim que eu cheguei e me apresentei, eu tive uma boa conversa com o professor Galo e abordamos esse assunto. Sim, eu posso atuar também como volante. Isso já foi conversado com o professor, ele está super ciente. E pode ser uma mais-valia sim, porque é mais uma opção. Com certeza é mais uma opção para o treinador. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Ian, bem-vindo. Comente sobre sua amizade, parceria e entrosamento com o conterrâneo Vitor Ramos. É possível que tenhamos uma dupla de zagueiros com os dois Vitor diante do São Paulo? O Vitor é um parceiro. Eu já o conhecia antes de ver jogar, no próprio Vitória. Somos nascidos em Salvador, temos vários amigos em comum, por ter nascido na mesma cidade. Eu acho que pode sim ser uma boa dupla. Somos entrosadíssimos, fora de campo. Nos damos muito bem nessa parceria. Mas fica um pouco inviável de estrearmos contra o São Paulo, até porque questão de documentação, enfim. A janela de transferência internacional impossibilita. Mas eu creio que pode ser uma boa dupla de defesa, sim. Agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensalivre.top. Ian, bem-vindo. Você chega em um time que ficou marcado na Série B com um vergonhoso rebaixamento. Fazer o seu trabalho bem feito e desfazer essa imagem que o Botafogo teve, passa a ser uma missão? Eu acho que pela estrutura do clube, pela organização e pela tradição que essa camisa tem, é um clube que tem que vislumbrar novos horizontes, tem que olhar para frente. Os projetos que se passaram serviram de lição. O que importa para nós que estamos chegando agora e para todos os trabalhadores que estão incumbidos nesse projeto, sem sombra de dúvidas, é a temporada de 2021. E vamos trabalhar para que o Botafogo venha voltar a conquistar os objetivos que nos foram propostos nessa temporada. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, Rádio CMN. Ian, qual a expectativa de fazer o seu primeiro campeonato paulista e quais as suas características em campo? Eu acho que o tempo que eu passei fora do país, eu via muito, falar muito bem do campeonato paulista, pela visibilidade, por toda a estrutura e por tudo aquilo que o campeonato representa para o país. E, diante disso, acho que temos tudo para fazermos um ótimo campeonato. Temos um plantel realmente muito equilibrado, com jogadores jovens, com jogadores experientes. E o nosso foco, sem sombra de dúvidas, é fazer o melhor com a camisa do Botafogo e representar essa camisa da melhor forma. Ian, agora a pergunta é do Luiz Augusto, ele fala sobre sua passagem fora do Brasil. Você saiu cedo do Brasil e estava, desde 2016, jogando em Portugal, em clubes de menor expressão. Como o Botafogo chegou até você e quem foi o responsável pela sua contratação? Você esperava receber esse convite nesse atual estágio da sua carreira, de voltar ao Botafogo, ao Brasil e disputar no Paulistão? Eu saí muito cedo do Brasil para Portugal. E eu sempre tive o desejo de atuar no meu país e ser reconhecido aqui. Sempre foi um desejo da minha família também. E, assim que eu recebi a proposta e o projeto que me foi apresentado do Botafogo, foi um projeto que me interessou muito. É um projeto ambicioso, é um projeto audacioso, com uma estrutura muito boa, que dá totais condições de trabalho. E eu chego aqui muito feliz, motivado e surpreendido com tudo que eu encontrei aqui. O responsável foi o diretor Pelaype. E eu quero também agradecer pela confiança que ele, como diretor e também o clube, teve para comigo na minha contratação. E espero corresponder com muito trabalho, muita dedicação, muito foco para atingir os objetivos.